O Rodada NBA está no ar, apresentado pela Budweiser, os destaques do melhor basquete do mundo, agora em nosso canal. Inscreva-se, deixe o seu like, eu sou o Marcelo Gomes, nove jogos nesta quarta-feira. Em Indianápolis, Pacers e Magic, Indiana liderou boa parte do confronto, abriu 17 pontos. Wendell Carter Jr. bateu o seu recorde pessoal de rebotes, 18, além de 19 pontos. Orlando fez 33 a 21 no terceiro período e encostou. Sem Sabonis e Brogdon, os Pacers contaram com 26 pontos de Karris Lever. No Magic, Gary Harris anotou 10 dos seus 22 pontos do quarto decisivo, virada do Orlando, 119 a 118. Os Hornets jogaram no Didi Garden contra o Celtics e uma grande atuação de Lamello Ball. E o que dizer de Jason Tatum? Melhor marca pessoal de pontos na carreira para Lamello, 38, com seis rebotes e nove assistências. Lamello e Bridges mantiveram Charlotte na briga. 23 pontos, seis bolas de três de Josh Richardson. Rozier empatou para os Hornets. Mas o toco de Williams decidiu. Deu Celtics, 113 a 107. Joel Embiid e os Sixers receberam os Wizards. Começo explosivo de Tyrese Maxey. Filadélfia na frente no primeiro quarto. Na terceira parcial, domínio do pivô dos Sixers. Raulzinho saiu do banco, chegou aos nove pontos e três assistências. Primeiro triplo-duplo na carreira de Spencer Dinuiri. 14 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Foram 27 pontos e 14 rebotes para Joel Embiid. Mas em uma partida tão equilibrada, a defesa dos Wizards garantiu o resultado positivo. Placar final, Washington, 106 a 103. Jair Moran no Madison Square Garden. E como de costume, ele deixou a sua marca no confronto entre Memphis e New York. Dá uma olhada nesse contra-ataque. O cestinho dos Grizzlies na noite foi Jaren Jackson Jr. com 26 pontos, além de 10 rebotes. Evan Fournier bateu 30 com oito bolas do perímetro para os Knicks. Só que o Memphis comandou o placar e não deu chances de virada ao rival. Grizzlies, 120 a 108. Chegamos ao Texas para Dallas e OKC. Luka Doncic fez a parte dele com 40 pontos e 10 assistências. Num final eletrizante, Reggie Bullock colocou os Mavs na frente. Passe de Geary e Williams empatou. Luka teve a bola para a vitória. Prorrogação. No tempo extra, show de Luthor. Ele anotou 14 dos seus 30 pontos na parcial. Vitória do Thunder, 120 a 114. Seguimos no Texas, agora com Cavs e Rockets. Evan Mobley marcou 29 pontos, 10 somente no primeiro quarto. Se Cleveland começou na frente, aos poucos, Houston encostou. E os texanos tomaram conta da partida no segundo período. 21 pontos de Christian Wood. Green e Porter Jr. confirmaram a vitória. Houston, 115 a 104. Nikola Jokic desfalcou o seu time. Em quadra, Denver e Utah fizeram uma partida muito equilibrada. Nenhum time conseguiu abrir mais do que 10 pontos para o rival. Sem Gobert e Mitchell, o Jazz contou com 18 pontos e 8 assistências de Trent Forrest. Seis atletas do Utah tiveram 10 ou mais pontos, entre eles Mike Conley. Nos Nuggets, Green Forbes bateu 26 pontos vindo do banco. No final, Conley garantiu a vitória em casa, Jazz 108 a 104. Os Nets desafiaram os Kings em Sacramento. E o time começou bem, venceu o primeiro quarto. Noite de destaque para Nick Gladstone. Com 23 pontos, recorde pessoal e 11 rebotes. Os Kings continuaram vivos graças a Buddy Hield. E aos 19 pontos de Harrison Barnes. Cash, money, got it! Halliburton colocou o sacramento na liderança. Hield foi decisivo. Vitória dos Kings, 112 a 101. Em Los Angeles, duelo entre os Lakers e os Blazers. Anthony Davis alcançou 30 pontos e 15 rebotes. Sem LeBron, AD e Carmelo comandaram o LA. Norman Powell anotou 30 pontos pelo Portland. Davis colocou os Lakers na frente. Daí para a vitória, 99 a 94. No leste, Bulls em primeiro. Os Cavs aparecem em quinto. Os Nets em sexto. Os Celtics estão em nono. Décima segunda posição para os Knicks. No oeste, Suns na liderança. O Memphis em terceiro. O Denver é o sexto. Os Lakers estão em nono. Os Kings em décimo terceiro. Diariamente, você confere o Top 10 em nosso canal. Para acompanhar o conteúdo exclusivo, inscreva-se. Deixe seu like no vídeo. O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.